Com a gente é o Galvão da Dupla de Dois e bem-vindos aí ao sétimo episódio do Modo Carreira com o grande Red Bull Leipzig. Então se você perdeu o último episódio, teve uma partida bem empolgante, bem emocionante contra o Borussia Dortmund. Então se você perdeu, tá aí no cantinho da tua tela a playlist, dá pra ver todos os vídeos aí do nosso Modo Carreira com o Red Bull Leipzig. Dá pra acompanhar tudinho lá bonitinho. Como vocês podem ver, também mudei pra língua portuguesa. Imaginei que vocês vão preferir aí. Eu tenho a versão europeia, então tá com o português e o Portugal. Então pode ser que tenha alguns termos, algumas palavras diferentes, mas acho que fica melhor aí pra todo mundo. Vocês também podem ver que aí tá 85, meu nível do técnico. E vamos aí dar uma olhada como os atributos de todos os jogadores mudaram. Então vocês podem ver que ele não aumentou de overall, mas assim, vocês vão ver alguns que aí não mudou de overall, mas os níveis em si aumentaram bastante, cara. Esse Luke S.A. não desce, cara, é muito, muito bom. O Orban também aumentou um pouquinho, o Cimeno aumentou um pouco, o Dels também, o Keita. É engraçado porque você vê que alguns aí, tipo, aumentou os níveis individuais, se pá até mais do que os outros, mas mesmo assim ele não aumentou de overall. Então se você quiser, você pode dar pausa aí em um dos jogadores que estão chegando aqui mais pro final, que não adianta ficar meia hora aí mostrando todo mundo. Então, é, de resto aí tá tudo por empréstimo. Então nessa partida vamos dar uma olhada aqui no calendário, quem a gente vai jogar. Então primeiro vamos jogar aqui contra o Hamburgo e vamos encerrar o episódio jogando contra o Mönchengladbach. Beleza, galera, então a gente fez nosso treinamento aqui com o Lefebvre, que é um outro defensor esquerdo aí que a gente pegou da categoria de base, cara, que parece ser muito bom. Bom, aqui eu aumentei também o Drib, porque o Drib no nosso Tammy Abram tá realmente horrorível. Depois temos os outros aí, o Jansen, aquele famoso jogador estrela que a gente conseguiu dos olheiros. E grande pergunta aí, galera, me falem aí o que eu faço aí com as seleções internacionais, porque vocês podem ver que pela mensagem aqui temos o Venezuela e a Turquia que estão interessados em mim. Mas eu não tenho a menor ideia, os outros youtubers, o que eles fazem? Eles pegam aí as seleções internacionais, viram técnicos, eu não sei se vale a pena, me falem aí nos comentários. Beleza, galera, então vamos jogar aí contra o Hamburgo SV, classe mundial, 5 minutos, bora aí pra partida, a gente vai com o nosso time titularzaço. Estamos aí no estádio do Hamburgo, bola rolando. Tirou, isso, agora bora com o contra, pegando velocidade aqui o Poulsen, pegando outra velocidade aí, tocando pro Goudelge. Goudelge aí não tão rápido que é nosso volante, mas ele consegue proteger bem a bola, tocando aqui pro Klosterman. Eu te vi aqui, Tolisso, bora um 2zinho, bora um 2, um 2, um 2, sim. Ah, eles conseguiam tirar de mim. Então aí as estatísticas do jogo tá bem pegado, eu não consegui fazer absolutamente nada e eles tiveram alguma chance, mas sem perigo nenhum. Primeiro tempo, bem chato. Bola rolando aí pro segundo tempo. Chegando na área aqui o Hunt, pode tentar roubar a bola dele. Que que é isso, belo chute. Ali o Semedo, belo passe. Sim, sim, bora eu tocar aí pro fundo. É o Poulsen, ai, chute muito ruim do Poulsen. Cacanhota, finalização do Poulsen por enquanto não tem sido muito boa, né? A gente perdeu um gol absurdo também na nossa primeira partida da Bundesliga. Que isso, caraca, que que isso, que que aconteceu? Meu Deus do céu, cara, que que aconteceu agora? Eu não entendi porra nenhuma, mas eu literalmente não vi esse jogador, cara. Depois ele ficou, ficou meio bloqueando lá. Isso, conseguiu tirar bonito. Vamos aí tentar um espaço aí pro Poulsen. Agora te vi, te vi, Sabitzer. Pode tentar te gibrar um pouco. Ai, não deu em nada. Belo gol do Werner. O Werner conseguiu proteger bonito. Recebeu a bola, virou o corpo e meteu aí na caixa. Conseguiu desempatar com uma bela jogadora do Sabitzer. Aliás, conseguiu achar um espaço bem legal. Porra, genial. Bora aí tentar aí uma última jogada. Sim, Werner sozinho. Werner sozinho, cara. Na cara do gol, é gol? Nossa, meu Deus do céu, cara. Como que ele erra isso? Cara, essas finalizações do FIFA 17, por enquanto, não tão ótimas pra mim não, hein, galera. Tá complicado. Acabou a partida, um empate. Nessa partida a gente conseguiu fazer nosso belo empate. No finalzinho, gol de artilheiro. E a gente, como vocês podem ver de novo, jogo bem pegado. Com passe bem alto pra gente. Posse muito, muito, muito apertado, cara. Agora vamos jogar aí contra o Borussia Mönchengladbach, que tá em décimo quarto. A gente tá em décimo dois. Nada muito bom. Vocês podem ver o Hoffenheim ali, lá em cima, lá em primeiro, com dez pontos. É, a gente perdeu uma, empatou uma, ganhou uma. Vamos ver se a gente consegue virar isso. E a gente vai com o nosso time titular de sempre. Vamos aí com o nosso time titular. Cinco minutos, classe mundial. Como sempre, a gente botou alguns jogadores no banco, porque tem o Tolisso que não tem tanto fôlego assim. Então pode ser que ele vai cansar aí mais pra frente. Jogando em casa no Sanderson Park. É, pô, eu me lembrava de ter mudado o nome, né? Mas aqui contra o Borussia Mönchengladbach. Dois times entrando em campo, vocês podem ver. Aí, a gente em décimo segundo. Eles em décimo quarto. Nosso time tá aí, como sempre. 4-1-2-1-2. Dois mais fechado. E vamos ver que formação eles estão usando, né? Porque pode ser que dê pra fazer alguma modificação pra explorar mais as fraquezas da formação deles. Pelo que eu tô vendo, não tem nenhum jogador assim. Caraca, eles têm três na defesa. Então se pá, vale a pena mudar mais pra uma 4-3-3 mais pra frente se eu tiver dificuldades. Vamos aí. Bola rolando. Isso, chegando na área já. Rapidinho. Bela jogada. Uh, um-2-2 bem delícia aí de calcanhar. Boa, boa. É gol. É gol. Nossa, que gol. Que cagado. Que gol. Bora dar o nosso dab. Caraca, eu acho que o goleiro deles bugou completamente. Mas conseguimos abrir o placar contra o Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach, na verdade. No quarto minuto, cara, ele fez esse... Nossa, cara. Que erro da defesa. Que erro da defesa. Cabeceou no meu pé. E, graças a Deus, acho que é o Sabitzer, né? O Sabitzer não pode errar. Lindo do gol. Finalização bem fácil. Sim, Bela. Isso. Uh, finalização muito ruim do Poulsen. Como sempre, a gente conseguiu aumentar a pressão. E eles bobearam. Mas acho que ele perdeu um pouquinho de equilíbrio. Uh, esse pai não passou tão longe assim, não, hein? Não passou tão longe. Opa! Cartão amarelo com certeza bobeia e brabo agora no carrinho. Vamos ver. Ah, não. Não deu nada. Belo desarme aí do Gudels. Nosso grande volante. Belo passe. Golaço. Meu Deus, que gol, cara. Tu viu? O Werner sozinho lá à direita. Passe lindo do Sabitzer. Acho que foi o do Sabitzer, né? Sabitzer que tem passe... É... Passe longo, ruim. Mas, cara, ele viu... Nossa. Se posicionou super bem. Um chute cruzado bonito. Acho que o nosso Poulsen... Perdi essa. O Poulsen perdia com certeza. Mas quero ver quem foi que deu essa assistência linda. Boa! Semedo muito, Guerreiro. Cara, lá na direita. Keitar sozinho. Vai lá, Keitar. Vai lá, Keitar. Pô, dá um chute de longe aí. Nossa, muito ruim. Ah, 2x0 por enquanto. Partida bem tranquila. Cara, de novo. Bobioso. Legal. E, nossa. Poulsen perdeu como sempre. Cara, eles estão dando muito mole. Bela jogada mais uma vez. Semedo, cara. Semedo tá sensacional por enquanto. Dibrou pra dentro. Dibrou de novo. Viu o Tolisso. O Tolisso chutou cruzado. E o Sabitzer pegou no rebote. Quase que a gente consegue fazer nosso terceiro. Sabitzer crucial aí por enquanto. Bela jogada. Bela jogada. Bora cruzar pra dentro. Vamos ver se alguém pega. Uh, Poulsen errou. Apirreta o juiz que tá triste aí pro Mönchengladbach. Acho que a nossa formação se encaixou perfeita contra a formação deles. A gente tá conseguindo dominar o meio campo. E quando a gente tá chegando perto da área deles, tá muito difícil. Eles estão com muita dificuldade. A gente tá com muita facilidade. Vocês podem ver aqui até nos níveis. Estão com um pouquinho mais de posse. Mas em termos de chute, a gente tá martelando. Cajos só chegando na área. Belo. Nossa, hein. Errou feio, cara. Mas eu vi caixa. Caraca, belas. Nossa, que golaço, cara. Que golaço. Meu Deus do céu. Jogadinha organizada aí. Porra, jogada ensaiada linda demais. Cara, pior que eu sabia que ele ia fazer isso. Que ele ia passar por cima da barreira. Mas depois desse chute. Nossa, ninguém agarra essa. Belo gol. Fiz essas duas mudanças. Kaiser e o Abraham. Pra botar a Luz pra jogar um pouquinho. E descansar os outros. Eles cansam um pouquinho mais rápido. O Poulsen e o nosso amigão. Tolisso. Tolisso cansa bem rápido até. Que isso, moleque. Cê tá de sacanagem. Cê tá de sacanagem, moleque. Que gol foi esse, cara? Meu Deus do céu, cara. Que virada eles estão fazendo, cara. E do nada acordaram. Meteu esse over the top suicida, cara. Esse lançamento adiantado, cara. Que parada foi essa, moleque? Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Olha isso. Linda. Pô, na verdade foi linda, cara. Muito bem calculada. Finalização bizarra. E é do lateral, né? O Jantz que é lateral. Que que é isso? Bela cruzamento adiantado. Bora de cabeceio. Cabeço mal, velho. Cabeço mal. Meu Deus do céu, galera. Que vergonha, cara. Que vergonha. Ganhando 2x0 em casa. Eu deixo empatar contra o Mönchengladbach, cara. Não era pra isso ter acontecido. A gente precisava aí desses três pontos. Pra conseguir subir um pouquinho no placar. Cara, vocês podem ver. Vergonhoso aqui. Eles tiveram dois chutes ao gol. Os outros sete não eram... É, uma grande maioria dos chutes deles não eram nada perigosos. De fato, o Zabitzer tá jogando demais. A gente tá bem satisfeito com a performance dele. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. A gente tá em décimo terceiro. Do lado aí do Borussia Mönchengladbach. Tá feio, tá feio, galera. Pô, imagina. A gente estaria com sete pontos agora. A gente estaria lá, lá em cima. Por enquanto, meio do placar. Bola de subir aí nos joinhas. Eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou, os peios. Tchau, tchau.